Hello my friends, aqui é o Edilson do canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, isso aí me ajuda bastante. Vamos lá, está difícil acompanhar, né? Ah, está a fogo. Bitcoin a 3K, será? 3 mil dólares? Bitcoin só cai porque tem peixe grande comprando. E a Iota abastece um carro automaticamente. Eu já falei no vídeo da Iota, né, que ela é muito promissora. O mercado nosso está em baixa, vamos falar um pouquinho disso. E eu vou falar também o peixe grande que está comprando. Eu sempre falo, se tem alguém vendendo, tem alguém comprando, tá? É na baixa que se compra e na alta que se vende. É hora de acumular, é o que eu sempre falo. Vamos lá, vamos dar uma olhada no mercado aí. E eu vou ver o que está acontecendo hoje. Quinta-feira, dia 6. Pronto, 2.068 moedas, tá? 116 bilhões no market cap. O volume subiu um pouquinho, tá? Subiu 3 bilhões. Estava 13, se não me engano. Dominância do Bitcoin, quase 55%. Ó, 3.679. Caiu, estava 3.900. Achei que a gente ia voltar para a faixa dos 4 mil dólares, mas parece que vai empurrar, né? Tem um suporte em 3.500, fortíssimo. Tá? Mas caindo esse suporte, a gente pode testar os 3 mil dólares. Não é nada impossível, tá? Outras moedas caindo, tá? Tether estável, subiu um pouquinho. Aí, derretendo. Olha aqui, primeira vez o Ethereum caiu. Abaixo dos 100 dólares. Isso aí está complicado. E não saiu para o First Take. Outras mudanças, porque a mineração não está compensando. A gente está conversando isso hoje no grupo. Bitcoin Cash sempre foi crash. 13%, tá? Aí, 11%. Esse Bitcoin SV, será que vai passar o Bitcoin Cash? A briga dos dois aí só afundou o mercado como um todo. Ó, as moedas. PNB subiu bastante, mas tudo que sobe, cai. Não tem jeito. O mercado é assim, não perdoa. O resto, praticamente tudo em queda, tá? Tá bem difícil. Ó, o Bitcoin Diamond. Esse fork do Bitcoin, nenhum centavo. Mas o bom é que moedas muito boas, tá? Tanto a Stellar, teve uma alta. Ó, a Cardano. A própria Cardano, a Tron. A Moneiro está muito barata, 58, né? A Iota está na promoção, que eu vou falar. A Nen é uma moeda boa. A Dash, 71 dólares. A Nen chegou quase 180, só que está com uns bugzinhos que me falaram. A TernoCast tem um problema com a equipe, tá? Mas estão desenvolvendo coisas boas. Zecast, 62 dólares. Bom, e aí? Será que a gente vai ver os 3K? Bom, voltando o vídeo aqui pra mim. Muitos especialistas falam, né? Que o Bitcoin ainda vai descer abaixo dos 3K. Eu não tenho toda essa certeza. Agora o mercado está altamente volátil, instável, tá? A gente sobe num dia, cai outro dia. Sobe num dia, cai outro dia. Porém, tem alguém vendendo, tem alguém comprando, tá? Uma reportagem saiu. Grayscale continua comprando Bitcoin no bear market. Não é bear market. Bear market. Agora possui 1% dos recursos em circulação. O atual círculo prolongado de bear market nem sempre significa liquidação. A empresa de investimentos, Grayscale Investments, optou por acumular mais Bitcoins. Nem todo mundo está despejando seus Bitcoins. No círculo prolongado do bear market, gestor de ativo, né? É um exemplo. Acumulando Bitcoin, a empresa de investimentos institucionais de criptomoedas, olha só. Até o momento, a participação total vale cerca de 790 milhões de dólares. O maior investidor institucional. Ou seja, por mais que tenha essa correção que foi o ano todo, como eu sempre falo, tem alguém vendendo, tem alguém comprando. Eu estou falando isso faz tempo. As empresas não são bestas, tá? A Receita, até a Receita Federal está acreditando no Bitcoin e as pessoas desesperadas com o preço. Não é assim, calma lá. Até a Receita está querendo vir atrás do pessoal da gente? Por que será? Se até a Receita está acreditando. Então, essa é uma hora de quem tem possibilidade, né? Já tenha confiança na criptomoeda de acumular mais, tá? Porque a gente não vai ver esses preços novamente tão cedo. Pode ser que em 2019 a gente não vê novas grandes altas, né? A gente vê um período mais estável depois dessa queda acentuada que teve em 2018 inteiro. Principalmente, a gente achava que no final do ano ele ia subir, mas não está com cara nenhuma, tá? Pode ser o início de reversão. Não sabemos, né? Ele chegou num preço muito baixo, né? Quase 3.500 dólares. Recuperou um pouquinho, 3.600. Há quem diga que vai para 3.000 dólares. Quem falar que sabe disso está mentindo. Não existe especialista que sabe certinho o valor. O mercado anda do jeito que ele quer. Por isso que é o livre mercado. Vai entrar muita gente em 2019, tá? Vestidores institucionais, a Nasdaq, a BAC, os ETFs. Vai entrar muita gente de peso. Então, tem gente que está acreditando e está comprando nessa baixa. E está acumulando bastante, está aproveitando. Como eu sempre falo, o pessoal falava para mim Pô, Edilson, agora está muito alto o preço do Bitcoin e eu não consigo comprar. Agora o preço está muito baixo e não vale a pena comprar. Pô, decide então. Vamos ver, vamos ver cenas dos próximos capítulos, né? Está difícil, está difícil. Bom, Iota abastece o carro automaticamente. Eu estou falando, está tendo mais projetos, tá? Eu vi ontem no Facebook um sistema de pagamento só pelo... Que vendia cafezinho com Bitcoin. Taxa, sei lá, está 5 centavos. Você podia colocar a taxa mais baixa, zero conf. Na hora que jogava na main pool, ele já liberava o seu crédito cafezinho. Achei incrível, tá? Eu vou ver se amanhã eu já trago o... Na entrevista que eu fiz com a pessoa, com a moça da Coinwise, tá? Com a Sara. Está bem legal da maquininha deles. É bem interessante. Estão expandindo em mais negócios. Está tendo mais evolução no mercado, tá? Mais evolução tecnológica. O preço não está acompanhando. Beleza. Mas é que entrou muita gente antes. Então, esse projeto da Iota, né? Mais um construído com a Tangle da Iota, né? Dois estudantes que trabalham, né? Com os semicondutores NXP. Obtiveram o segundo lugar no Porsche Inovator Conquest. Inaugural na tecnologia blockchain. O projeto chamado de FAPSE. Superou mais de 100 outras entradas e equipes empresariais. Ao redor do mundo. Para conquistar o segundo lugar no prêmio de concurso de inovação de empresa automotiva. A equipe que está por trás desse projeto surpreendente, né? Alcançou o segundo lugar. Desenvolver um protótipo. Foi o que eu já tinha falado. O sistema de veículos podem, de forma autônoma, pagar pelo seu abastecimento. Isso é uma das tecnologias da Iota. Ela está com um preço surpreendente. Ó o que eles disseram. Queríamos que a nossa tecnologia permitisse aos motoristas Porsche deixar seu automóvel pagar de forma autônoma para o reabastecimento. E, portanto, permitir um processo de reabastecimento de pagamento rápido e eficiente. O objetivo do projeto era permitir que carros de qualquer pessoa pagasse automaticamente, autonomamente, pelo reabastecimento. Foi vital criar um ambiente que nos ofereceu segurança, mantendo o tempo de validação extremamente rápido. Vale lembrar que... Eu vou deixar a reportagem na descrição do vídeo. E essa é uma das coisas que a tecnologia da Iota pode fazer. Tem um outro no campo solar, que eles estão trabalhando também. Fora as parcerias. Ou seja, mais inovações estão tendo no campo das criptomoedas. Eu sei que a galera fica preocupada com o preço, mas o futuro já é das criptomoedas. Até a Receita está acreditando e a gente não está acreditando. A Iota é um exemplo dela. A tecnologia que visa a internet das coisas. Eu já tinha falado. Isso aí é com um carro. Imagina sonhando alto. Você pega, seu estoque, sua geladeira está baixa, você recebe uma mensagem no celular e deseja reabastecer. Ele já faz a procura em todas as supermercadas. Onde tem, já vem. Faz a cotação dos menores preços. Já vem outra mensagem. Deseja entregar na sua casa a tal horário. Já desconta do seu saldo de Iotas. Isso aí não é um futuro tão distante, tá? Bom, então é isso, tá? As notícias de hoje, né? Eu só queria falar aí que quando tem gente vendendo, tem baleia institucional comprando e comprando bastante, tá? Pode ter certeza. Quem está vendendo agora é quem comprou lá no início e quer fazer um pouquinho do lucro. Ou pessoas assustadas que saíram do mercado porque compraram na alta e não aguentaram esperar. O resto, a tecnologia está andando bem. Mais inovações e mais coisas para revolucionar o mercado. Beleza, my friends? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Dê um joinha. Se inscreva no canal, tá? Isso aí me ajuda bastante, tá? Informações, né? O meu Instagram vai estar passando aí. Informações para o meu grupo free também vai estar passando aí. E o meu grupo premium está na descrição do vídeo. Beleza, my friends? E como eu falo, saúde e paz. Que o resto a gente corre atrás e fui! E como eu falo, saúde e paz.